Eu vou prontar na treta novinha, pega a visão E tipo das mania, ou chega boladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucar e fazer o el-el-el Eu vou prontar na treta novinha, pega a visão E tipo das mania, ou chega boladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucar e fazer o el-el-el Primeiro tu é bola, depois cê tá no pé Primeiro tu é bola, depois cê tá no pé Primeiro tu é bola, depois cê tá no pé Primeiro tu é bola, depois cê tá no pé Eu vou prontar na treta novinha, pega a visão E tipo das mania, ou chega boladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucar e fazer o el-el-el Eu vou prontar na treta novinha, pega a visão E tipo das mania, ou chega boladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucar e fazer o el-el-el Primeiro tu é bola, depois cê tá no pé Primeiro tu é bola, depois cê tá no pé Primeiro tu é bola, depois cê tá no pé Primeiro tu é bola, depois cê tá no pé Primeiro tu é bola, depois cê tá no pé Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, não vou mudar por nada Me fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, não vou mudar Só que ontem eu tava em casa e ela falou que eu não tava Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Que cansada do serviço, querendo me envolver Fica pra sua casa, e cadê você? Você acha que eu sou trouxe, andando em minha cara Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar 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 Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, não vou mudar por nada Me fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, não vou mudar Só que ontem eu tava em casa e ela falou que eu não tava Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Vai divulgando aí, meu pai, cuida Agora Paulo Faria Produções, é virtual Repartório novo, hein menino? E quando o Tavana, eu vou rar Só vim essa farinha, que tá perdendo a linha Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar O São João já chegou, que pode vir pra cá Volta a linha, na fogueira, já na gata, pra lançar Aumenta o paredão, me desce o rabetão Quando toca o piseiro, ela desce até o chão Novinha essa farinha, que tá perdendo a linha Fui ver com o cantorzinho, que hoje é farra todo dia Tavana, eu vou rar Tavana, eu vou rar Tavana, eu vou rar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Garoto abandonado na Bahia É capitão de areia, é capitão Garoto abandonado na Bahia É capitão de areia, é capitão de areia Pode ver em, pode ver em Será se tem, hein? Se não tiver, vamos fazer agora, hein? É maçã o cantor, toma diferente Meus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, vou embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor calejou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro, vou gritar pra todo Diz aí E tem que acabar essa noite 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 É um nomadão diferente, menino Será se tem? Meus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou partir, vou descer, vou embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro, vou gritar pra todo Quem sabe canta aí, vai! E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite É mesmo que eu tô E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Será se tem? Os Meninos Plão de Forró Os Meninos Plão de Forró Os Meninos Plão de Forró Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba De fazer besteira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba De fazer besteira Chama todos contadinhos pra fazer a putaria Hoje é reino de friseiro O dia é de fazer hoje Dia é de virar o litro De botar, trocar, derrô E cego está o luz da classe E o M é solgador Deus é, irmão E o maruz da classe da classe Têm na bebedeira E o maruz da classe Têm na bebedeira E o maruz da classe E o maruz da classe Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rapaz e de fazer besteira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rapaz e de fazer besteira Chama todos os contatinhos pra fazer a putaria Hoje é rei que fizeram, dia de fazer hoje Dia de virar o litro, de botar, tocar, terror ICM, é o cantor Gustavo dos Teclados Tem marinha, vai nascer, para a galera e a minha filha de boteira Tem marinha, vai nascer, para a galera e a minha filha de boteira Tem marinha, vai nascer, para a galera e a minha filha de boteira Tem marinha, vai nascer, para a galera e a minha filha de boteira Tem marinha, vai nascer, para a galera e a minha filha de boteira A putaria vai começar agora no DJ Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode ser da gostosinha, camisa de chocolate Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode ser da gostosinha, camisa de chocolate É diferente, bebê, é diferente, bebê Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode ser da gostosinha, camisa de chocolate Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode ser da gostosinha, camisa de chocolate Vou empurrar gostoso, empurrar com vontade Eu sei que tu é safada e gostarão sacanagem Vou empurrar gostoso, empurrar com vontade Sei que tu é safada, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é safada e gostarão sacanagem Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode ser da gostosinha, camisa de chocolate Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode ser da gostosinha, camisa de chocolate Vou empurrar gostoso, empurrar com vontade Eu sei que tu é safada e gostarão sacanagem Vou empurrar gostoso, sacanagem, sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é safada e gostarão sacanagem Sacanagem, sacanagem, sacanagem Olha o amigo turco aí, menino Se a mulher for te bater, já sabe, hein? Chama o amigo turco Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Beber, curtir e farrear Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Beber, curtir e farrear E se a mulher for me ligar Meu amigo turco eu vou chamar Se a mulher for me ligar Meu amigo turco eu vou chamar Não bringa não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Estourou, papá! É amigo do! Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Beber, curtir e farrear Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Beber, curtir e farrear E se a mulher for me ligar Meu amigo turco eu vou chamar Se a mulher for me ligar Meu amigo turco eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não, não briga não Ele vai te ligar Agora eu vou fazer, escuta aí, preste atenção Estourou, papá! Paulo Faria Produções e é feito Vem dançar comigo Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se droga Eu não casei contigo pra dormir de porta Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu O teu corpo suado Minhas mãos, meus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado, pelado Faz tempo que a gente não se droga Eu não casei contigo Eu não casei contigo pra dormir de porta Se o nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu O teu corpo suado Minhas mãos, meus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado Mas eu sempre volto É nu E quando vejo eu já tô É nu O teu corpo suado Minhas mãos, meus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado Maiúde Tá forró diferente, menino É Nu Eu sou pra dor know Pelo Calam Tem Me Porró Tô Nam Nossa Tô É Forró Diferente É Ma burger Tô E eu não sou exemplo para dizer Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser um biscoito em cantar Com o corpo de faro, o riso foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, indo, escuta, vamos Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, indo, escuta, vamos Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mário Nataninho falando de amor E eu não sou exemplo, claro, bem Cê espera lá no quê? Cê espera lá no quê? E como que eu vou ser um bispo enganado? No conto de falos que tu foi fazer Então não vende Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma isso, escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma isso, escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Isso ainda sou doutor falando de amor Vem com o Chico nós, menino Que fé de tudo e de todo Meu parceiro, Paulo Faria, produção e evento Composição, Gustavo Mendes Meu avô é sinistro, avô é um velho patrão Ele tem um fusquinha, ele puxa o paredão E no fim de semana deixa tudo preparado Deixa a mãe casa dormindo, oito é velho de matelar Meu avô é sinistro, avô é um velho patrão Ele tem um fusquinha, ele puxa o paredão E no fim de semana deixa tudo preparado Deixa a mãe casa dormindo, oito é velho de matelar Um certo dia, foi a maior confusão Vovô pegou seu fusca e ligou seu paredão Avô aperreada, vamos buscar o rovô E quando chegou lá, a pressão já obra baixou É rapariga embaixo, é rapariga em cima E balançando a rapa dentro daquele fusquinha O véio tava doido, o véio tava doidão O rapariga mexe a bunda e o véio É rapariga embaixo, é rapariga em cima E balançando a rapa dentro daquele fusquinha O véio tava doido, o véio tava doidão Rapariga mexe a bunda e o véio passando Meu avô é sinistro, meu avô é patrão Ele tem um fosquinha, ele puxa o paredão E no fim de semana deixa tudo preparado Deixa a vã em casa dormindo, esse avé de matelar Meu avô não vê sinistro, avô não vê patrão Ele tem um fosquinha, ele puxa o paredão E no fim de semana deixa tudo preparado Deixa a vã em casa dormindo, esse avé de matelar Um certo dia foi a maior confusão Vovô pegou seu fosca e ligou seu paredão A vó aperreada, vamos buscar o vovô E quando chegou lá, a pressão da vó baixou É rapariga embaixo, é rapariga em cima E balançando a raba dentro daquele fosquinha O véio tava doido, o véio tava doidão O rapariga mexe a bunda e o véio É rapariga embaixo, é rapariga em cima E balançando a raba dentro daquele fosquinha O véio tava doido, o véio tava doidão Rapariga mexe a bunda e o véio passando a mão Gustavo Teclas acertou de novo O menino homem deu uma canetada no sucesso Pode ver Estouro papai Pode copiar Roberto Alvo A sexta-feira chegou Hoje vai ter revoadinha O baile tá insano Será perdendo a linha A sexta-feira chegou Hoje vai ter revoadinha O baile tá insano Será perdendo a linha Deu a louca do DJ Tá misturando tudo Uma sozeira da porra Nos 40 é um absurdo Não tem letra, só swing O jeito envolvente A novinha flexiona No retro é diferente It's the one and only D con double G No, no, no You know I'm out with the D-O-E Yeah, yeah, yeah It's the one and only D con double G No, no, no You know I'm out with the D-O-E Yeah, yeah, yeah A sexta-feira chegou Hoje vai ter revoadinha O baile tá insano Será perdendo a linha A sexta-feira chegou Hoje vai ter revoadinha O baile tá insano Será perdendo a linha Deu a louca do DJ Tá misturando tudo Uma sozeira da porra Nos 40 é um absurdo Não tem letra, só swing O jeito envolvente A novinha flexiona No cantor de Pérez It's the one and only It's the one and only D con double G No, no, no No, no You know I'm out with the D-O-E Yeah, yeah, yeah It's the one and only D con double G No, no, no You know I'm out with the D-O-E Yeah, yeah, yeah Aonde eu chego Eu faço a bagaceira Passo qualquer rolê Durar a noite inteira Aonde eu chego As gata encosta Porque eu tenho O que elas gostam E olha como é bom Ser o dono do som Olha como é bom Ser o dono do som Com um copo na mão Me churando gelinho Eu gosto quando elas pedem assim Aumenta o som do paredão E bota grave nessa porra Que hoje eu quero ficar louca Aumenta o som do paredão E bota grave nessa porra Que hoje eu quero ficar louca Durudududum Durudududum Não bota o grave pra fora Que a balança é com o bumbum Durudududum Durudududum Não bota o grave pra fora Que a balança é com o bumbum Durudududum Durudududum Não bota o grave pra fora Que a balança é com o bumbum Aonde eu chego eu faço a bagaceira Faço qualquer rolê durar a noite inteira Aonde eu chego as gata encosta Porque eu tenho o que ela gosta E olha como é bom ser o dono do som Olha como é bom ser o dono do som Com o copo na mão misturando gelinho Eu gosto quando elas ferem assim Aumenta o som do paredão e bota grave nessa porra Que hoje eu quero ficar louca Aumenta o som do paredão e bota grave nessa porra Que hoje eu quero ficar louca Turudududu, turudududu, turudududu Eu boto grave pra fora que eu balanço com o bumbum Turudududu, turudududu, turudududu Eu boto grave pra fora que eu balanço com o bumbum Turudududu, turududududu, turududududu Que eu balanço com o bumbum Turudududu, turudududu, turudududu Eu boto grave pra fora que eu balanço com o bumbum Pode ver! Bora galera de Rio de Janeiro, bora balançar Menino de Janeiro, nós estamos chegando aí Ai meu Deus! É diferente bebê! Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e já De olho no olho, o coração acelerar Um beijo a nossos filhos, você vai abandonar Amo ele e me sou feliz Com você perto de mim Amo ele e me sou feliz Com você perto de mim Agora meu parceiro Paulo Faria Produções de Hervantes Tamo junto, menino! Eu não aceito o que você me fez Com você pensa que é fácil dizer acabou e já Olho no olho, o coração acelerar Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo ele e me sou feliz Com você perto de mim Amo ele e me sou feliz Com você perto de mim Amo ele e me sou feliz Forró diferente bebê! Vira saco nó Olha o swing! Para meu parceiro Paulo Faria! Vai molequinha! 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 Malim, 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 malim Vou chamar logo ele aqui, só pra arrebentar com nós Tô molinho, molinho, eu tô gostando do forró, nós Tô chegando no pedaço, moleque, muito vira Tô muito vira, tô muito vira Do seu redolado, vou chamar logo ele aqui, só pra arrebentar com nós Tô molinho, molinho, eu tô gostando do diferente, eu disse Vai, molequinha, vai, molequinha Moli, molinho, 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 molinho Vai, molequinha, vai, molequinha Moli, molinho, 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 molinho Vai, molequinha, vai, molequinha Vai molequinho Vai molequinho Vem na tacu noi É um swing diferente, bebê Vem na tacu nois É diferente, bebê É diferente, bebê Olha o chão que diferenciara aí, menino Pode afastar o sofá e dançar Vem com nois Fiquei convidado pra um atalho surubar Não pude ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa E toda arregaçada não podia me aceitar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar E roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda e eu não comi ninguém E roda, roda, vira, solta, roda, vem Nesse raio de suruba Já me passaram a mão na bunda E eu não comi ninguém Fiquei convidado pra um atalho suruba Não pude ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa E toda arregaçada não podia nem tentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar E roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda e eu não comi ninguém E roda, roda, vira, solta, roda, vem Nesse raio de suruba Já me passaram a mão na bunda E eu não comi ninguém Só no pulinho Vai, vem com nós Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama teu perfume que ficou Talvez eu errei em te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte por você Bebê, assim ó Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama teu perfume que ficou Talvez eu errei em te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor